Episódio passado, o Criciúma acabou tropeçando onde não deveria. Com isso, a nossa situação no Brasileirão está mais complicada. Mais complicada é o que eu digo em relação à disputa do título. O Flamengo simplesmente decolou e está com 65 pontos. O Criciúma, que é o terceiro colocado, tem 10 pontos a menos. Faltam poucos jogos para encerrar o Brasileirão. A gente vai tentar o máximo possível chegar perto do Flamengo para quem sabe ainda sonhar com o título. E família, já temos uma boa notícia. Lucas ganhou mais um pontinho de classificação geral. Ele chega a 83, o Filósofo. A gente começa aqui enfrentando o Internacional fora de casa, que está na décima posição. Será que o Criciúma consegue vencer? A notícia boa é que Lucas finalmente consegue estar 100% de energia de saúde ali. Ele está descansado, pronto para brilhar e com a setinha quase toda para cima. Então aqui foi uma excelente notícia, porque a gente estava jogando sempre cansado. Isso atrapalha bastante aqui as nossas atuações. Começa a partida. Inter com a bola. E é o seguinte, rapaziada, eu tenho visto os comentários, né? Muita gente falando, Lucas, sai do Criciúma. A votação deu para você sair do Criciúma. A minha ideia é sair do Criciúma. O único motivo é que eu não saí do Criciúma ainda. É porque as coisas foram acontecendo de uma maneira... Ai, não! Quase um golaço, velho. As coisas foram acontecendo de uma maneira inexplicável. O Criciúma fazendo uma campanha excelente no primeiro turno do Brasileirão. E a gente entrou na disputa do título. Teve a Copa do Mundo no meio disso tudo. A gente campeão da Copa do Brasil. Então muita coisa foi acontecendo para a gente continuar com o Criciúma. Por isso que eu continuei. Vamos levar. Ah, mano. Deu certo ainda. Deu certo nada. Esse foi o motivo que a gente continuou no Criciúma. Porque as coisas foram dando certo. E, mano, imagina ser campeão brasileiro com o Criciúma. Ia ser um feito histórico absurdo. Copa do Brasil já foi legal. Brasileirão, então, seria realmente muito, muito incrível. Mas a gente acabou perdendo alguns jogos nessa reta final. Não sei se vai ser possível. E na próxima temporada, sim, a gente vai rumo à Europa ou outro time do Brasileirão. Vamos ver ainda o que vai rolar. Olha o Inter chegando. Tira daí. Olha o cruzamento. O Inter está perigosinho, velho. Chegando aqui, assustando o Criciúma e o Dortmund. Estamos jogando fora de casa, né? No estádio deles. É complicado. Lotado demais. Tira daí. Tirei. Caramba, a bola vem em mim, mano. Ó o Viseu. Fez uma parede ali interessante. Tocou bem para o Bolasier. O Bolasier ganha na velocidade. O que ele vai aprontar? Aí, se atrapalhou. Olha que passo perigoso. Mano do céu. Quase que a gente fica com a bola. Mas o Inter está bem demais na partida. Ó o Viseu. Solta no Lucas. A gente já solta no Bolasier. Quer dizer, no lateral aqui. Ele deu o tapa. Vai o Viseu. Toca no Lucas. A gente consegue bater cruzado. Quase. Não tive muito tempo de pensar. A marcação estava colada, velho. Talvez a melhor decisão era ter cruzado. Porque olha só o outro ponto está fechando lá do outro lado. Ali, ó. Vem o Lucas. Vai levando. Vai olhando. Está com uma certa liberdade. Estamos longe do gol. Vamos soltar a bola. Bola para ele. Vem o chute colocado. Escanteio. Escanteio para o Criciúma. O Viseu vai lá pertinho do Claudinho. Pô. Poderia ter botado na área, né, Viseu? Você... Acho que ele vai botar na área mesmo. Não. Viseu. A gente tenta escapar desse cara aqui. Leva para a esquerda. Vai vir a paulada para fora. A gente tenta resolver no finalzinho do primeiro tempo. O Inter melhor na partida. Mas o Criciúma até que melhorou nessa reta final. Toma aqui. Desculpa. A gente driblou ali o zagueirão do Inter. Na verdade foi o Alan Patrick. E aí ele não tem um cacuete da marcação, né? Mas não adianta. Juizão falando com ele ali, ó. A gente faz o fake shot. E depois ainda dá um toquezinho ali tirando ele da jogada. É aquela coisa, né? A gente não é tão bom na falta. Mas não custa nada tentar de novo. Lá vem ele. Na batida. Passa perto, mano. Pensei que ia ser gol, velho. Éder entrou finalmente. Lucas escapou. Opa. Foi falta. Foi falta. De novo, hein. Muito longe agora. Mas vamos tentar. Lá vai ele. Vai na batida. No meio do gol. Olha o cruzamento. O Inter vai chegando. Vai ficar com a gente? Não. Ficou com eles. Vai, Viseu. Dá uma apertadinha lá, velho. Chega quem vai chegar lá agora. Éder não consegue mais uma bola na área. Pegou o goleiro. Rapaz, o Inter vai tentando uma pressão. Olha que bola perigosa. Fechou três ali em cima dele. Sai mal o Inter. Éder. Bola pro Viseu. Vai pro Viseu. Cruza. Muito forte. A gente vai chegar. Bateu pra fora. Voltou direção agora. Perdemos uma chance de ouro, mano. Pensei que o Viseu não ia chegar. Ele chegou. Ele cruza. Mas a bola foi forte. Voltou direção, mas tava ruim pra bater ali. Acho que a gente deveria ter segurado um pouco a bola. Tem cá, tira, gente. Tem cá, tira, do céu. Para de fazer isso. A gente não tá mais cansado. No final das contas, empatamos, tá? E olha só. O Flamengo perdeu. Era um, mano, um jogo pra gente vencer e dar aquela diminuída ali. Mas tudo bem. A gente tirou a diferença de um ponto. Eles ficam 65. O Corinthians 63 e o Criciúma ali 56. Bom, pra piorar a situação, a gente tá machucado. Acabamos nos machucando no jogo contra o Inter. E a gente vai tá fora desse próximo jogo contra o Ituano. E era um jogo excelente, né? Pra gente conseguir ter uma boa vitória. Espero que o Criciúma consiga vencer. Vamos lá. Dentro de casa, 0x0. 0x0. É, nosso Brasileirão tá indo embora. O Flamengo perdeu para o Corinthians, né? E o Corinthians assume a liderança. Que doideira. E o Criciúma poderia tá ali com... Mano, mano. Dois empates. Tudo bem. Do Inter mais difícil. Mas esse do Ituano não dá, né? Ituano tá na zona de abaixamento. Bom que a gente teve um descanso forçado. Tudo bem que a gente já tinha recuperado o nosso fôlego e tal. Mas, né? E agora é o Corinthians. É o... Mano, a gente pode atrapalhar os planos do Corinthians. Simplesmente isso. Deixa eu ver que o Tenkat aprontou. Ah, mano. Esse Eduardo virou titular. Ele estragou. Mano, no segundo turno do Criciúma é fraco. Porque o Tenkat mudou completamente o ataque. Candelo quase nunca joga mais. Ele vai jogar agora. E era o Éder. O Éder é o melhor ponta disparado na esquerda. Ele começou a botar o Eduardo. Ele acabou com o time. Ele acabou, mano. Enfim. Vamos lá pegar o Corinthians, que é o líder. Fora de casa. E vamos lá, hein? Podemos estragar os planos do Corinthians. A gente tem chance de ser campeão ainda. É muito difícil, mas a gente tem. O mais complicado mesmo é que as atuações do Criciúma estão abaixo, né? A gente não consegue vencer. Empates bobos. Contra times que estão lá embaixo, como por exemplo o Ituano. Foram vários, né? Empates e derrotas aí que no fim tiraram a gente da disputa. Olha só. Quase o que o Corinthians faz. E a torcida empurrando o time. Olha o passo meio errado aqui. A gente consegue escapar. Vai levando. Já toca de lado. Olha o Criciúma. Quer estragar a festa do Corinthians. Candelo deu um tapa. Nossa, deu um tapa muito ruim, mano. Vai passar lá, Lucas. Tenta o lançamento para o ponto. Eduardo perdeu fácil para o Moscado. Vai lá, vai que é tua, vai que é tua. Ah, mano. Boa, boa, boa é nossa. Pensei que ele tinha deixado a bola sair. Encostado nele. Escapamos bem. Já toca bem de novo. Está impedido. Está impedido. Olha o cruzamento. Tira a zaga. Tira agora mais o jogador do Criciúma. Bola com o Corinthians. Pressão dos caras. Michael driblou. Boa, Candelo. Aí, ó. Candelo é melhor. Não tem jeito, mano. Até na marcação o cara ajuda. Vai, Viseu. Boca no Eduardo. Vai passar lá, ó. Boa bola para o 4. Ele devolve. A gente devolve para ele. Vem, Tabelinha. Vem, Lucas. Tenta escapar. Vai levando. Protege. Escapou. Bateu. Caramba, mano. Eu não consegui ficar livre para chutar. A marcação do maluco estava implacável em cima de mim. Wesley, cruzamento. A gente chega ali tocando. Aliviando. Primeiro tempo se foi. Opa. Falta no Trauco. Tem cobrança rápido. A gente devolve. Aí o Eduardo gira. Cruzou. O Viseu vai chegar. Escanteio, hein? Aí foi escanteio. Jogadinha curta. Lucas faz o cruzamento para trás. Vamos. Golaço. Candelo faz. Eu falei. O Candelo tem que ser titular. No Criciúma do Otchmann, pô. Tem cat. Abre os olhos. Abre os olhos. Para de inventar moda. Deixa o homem jogar. Ah, olha só. Também o tapa que a gente deu na bola é sacanagem, né? LC8. Dando uma assistência daquelas. Jogadinha ensaiada do Criciúma, ó. Olha o tapa, ó. Vai, faz, Candelo. Ele cabeceou muito bem também, tá? E olha o Criciúma do Otchmann aprontando aqui na Nelquímica Arena. Fala dele. Boa recuperação. Vambora. Tem o Viseu lá na frente. Tapa para ele. Conseguiu ficar bom. O Eder entrou, hein? Isso, Eder. Tem o Lucas. Já toca para o Viseu. Boa bola. Viseu. Foi girando. Eder. Olha o chute na trave, meu Deus do céu. Quase um golaço do Criciúma num contra-ataque mortal, velho. E agora ele vem. Olha aí, ó. Fala do meu lateral. Fala, fala, fala do meu lateralzinho. Oxi. Opa, opa. Foi falta. Vem o Lucas. Dá uma seguradinha. Já toca no meio. O Mateuzinho não quis vir em cima. Olha o Lucas. Vai bater colocado. Desviou para fora. Quase. Quase, quase. Descantei para o Criciúma. Vem mais uma vez jogadinha daquelas ensaiadas, será? A gente pode tentar fazer a mesma coisa aqui. Foi direto. Foi direto na área. Quem chega? Cara, eu estou livre aqui. Vou tentar de primeira? Quase nunca tento chute de primeira, né? Mas não deu muito certo, não. E deu contra-ataque para os caras. Vai lá, vai lá. Vai lá que é tua. A gente está aqui atrapalhando esse cara. Boa, meu. Latera. Foi muito bem, mano. Isso. Sem brincadeira. Os caras chegando no cruzamento. Heather. Cuidado. Não pode errar aí, gente. Qualquer coisa dá um chutão para frente. Olha o que eu estou falando. Não pode errar aí. Isso. O juiz apita. O Criciúma apronta para cima do Corinthians na Nelquímica Arena. 1x0 a gente sai com 3 pontos. Agora vamos ver a tabela, cara. Vamos primeiro olhar o Flamengo. O Flamengo perdeu de 4x0 do Fluminense. Com isso, olha só esse negócio aqui. Mano, o Corinthians fica com 66. Flamengo 65. E agora o Criciúma vai chegando. 6 pontos a menos que o primeiro colocado. E faltam 4 jogos para acabar o Brasileirão. O Criciúma ainda pega o Fluminense em casa. O Palmeiras fora. O Flamengo em casa. E o Santos em casa. É complicado? É complicado. Mas a gente pode continuar sonhando com esse título. É torcer para Flamengo e Corinthians tropeçarem. Mas olha só, mano. Nossa tabela também é bem complicada, né? O Fluminense está em quinto. O Palmeiras está em sétimo. E o Flamengo está em segundo. O Santos, teoricamente, seria o mais fácil que está lá embaixo. Não vai ser fácil a vida do Criciúma. Dórtima na reta final. Deixa eu ver aqui. Lucas Setinha quase toda para cima descansado. E Éder finalmente titular. E o Candelo fez gol e não vai ser titular. O que o Tenkat faz com o time é sacanagem. Na moral mesmo. Vamos pegar o Fluminense, então. E vamos lá. Estádio lotado. O Criciúma ainda sonha, tá? Já vem o Criciúma. Lucas já toca aqui na ponta. Ia fazer um passo no meio e fui desarmado. Agora contra-ataque Fluminense. Os caras estão vindo com tudo. Olha o Fluminense. Olha o time do Diniz aí. Eu estou marcando aqui dois. Lima se complicou, não. Olha o Lima que faz o cruzamento. Aí, segura aí. Calma lá. Boa bola. Conseguiu ficar com a bola. O Criciúma pula a Z. Está marcado. Joga atrás. Vamos aparecer aqui para... Cara, esse meio campo dele está muito marcado. Eu tinha pedido para fazer o passo, mas era antes, né? O cara de trás, não esse lateral ali. Está ligado e vai carregando. Vem cruzamento. O que é isso, mano? Está maluco? Criciúma não conseguiu organizar um ataque por enquanto. Impressionante. Fluminense fazendo um jogo bem forte fisicamente. Bem intenso. Foi boa bola, hein? Boa bola agora, hein? Lucas tentou toque. Zagueiro tira. Mano, vocês estão vendo? O que esse Fluminense tomou para essa partida aqui? Os caras estão demais, mano. O que é isso? Temos com a bola. Ah, passa perigosíssimo ali. Vai ficar com eles. Faz a falta, faz. Melhor fazer a falta. Parar um pouco o jogo. O Fluminense está em uma correria insana. O Criciúma não consegue fazer nada. E lá vem bola na área do Criciúma, hein? Ganso. A gente vai tentar. Cara, o que foi isso, né? Não! O que esse cara fez? Vambora, vambora. Já tem que tocar rápido que eles já vêm na marcação voando. Voando fisicamente com o Fluminense. Sai. Vamos virar esse jogo. Está tudo muito apertado aqui. Boa bola. Meu lateral está sozinho. Agora dá para dar uma respirada. Toca atrás. Olha lá, vem jogada. Vem o cruzamento. A gente vai tentar chegar. Bateu bonito. O goleiro pegou agora. Kaiser. É o Viseu. Gol! Gol! Vai, Viseu! Gol do Criciúma! O Fábio fica pistola. O Criciúma que não estava vendo a cor da bola, mano. Boa jogada lá. Olha aí, a bola zé. Tocou bem demais. O lateral acreditou. Faz o cruzamento. A gente chega fechando, batendo. O Fábio pega no susto. E aí, o Viseu estava atento e quase perdeu. A bola vai na trave e entra. O Criciúma Dortmund está na frente, senhoras e senhores. Cara, quase que a gente fez, hein? Alganço, Arias. Faz o cruzamento. Viseu. Você nota como a marcação é muito parecida. Ah, dominou mal. Deu bom. Mas o passe foi forte. Cara, o Fluminense está todo aqui. Vai, Eder. Passei errado, mas deu certo ainda. A gente toca de calcanhar. Deu certo. Isso, não sei como. Mas deu certo. Porque o Fluminense está marcando muito. A gente consegue sair no toque de pá. Toque de bola. Ai, quase, Bola Zé. Que perigo, que perigo. Olha o Lima. Tocou de lado. Martinelli. Na bola, hein, juiz. Na bola. Opa. Aí, foi na falta. André não alcançou a bola, fez a falta. Marialinho caiu bem, hein? Só uma conversa. Lá, o lateral lá. Isso, boa bola. Ele faz o cruzamento. Quase mais um do Viseu. De novo o Fluminense vindo. Tentou roubar, não deu. Mas bola continua com eles. O time deles está jogando muito. Grande partida do Fluminense. O Criciúma está se defendendo bem. Mas o Fluminense está jogando muito. Vira esse jogo. Bota lá do outro lado. Mais tranquilo. domina a bola, né, filho? Faz a bola esticada. Vai levando o Lucas. Calma. Isso. Aí é falta, hein? Aí é falta, hein? Vai até machucar o nosso jogador. É ele de novo? Foi o André de novo? Está batendo, hein, juiz? Demorou para dar o amarelo para ele. Vem o Criciúma. Bola para o Lucas. Ele escondeu. Ai, não conseguiu escapar daquele. Ih, rapaz. Isso não podia acontecer, não. Um contra-ataque. Alguém chega nele. Douglas Costa. Tem dois em cima. Tem um cruzamento ali de letra. Vai ganhar um escanteio ainda, mano. Vai ganhar um escanteio ainda. É o último lance do jogo. Vem o cruzamento. Tira. Vai sobrar para eles ainda? O que é isso, juiz? Não faz falta, senão é gol. Olha o chute. Para fora, acabou. Mais um jogo complicado. O Criciúma não jogou bem, mas conseguiu os três pontos. A gente achou que ligou com o Viseu, velho. O que é isso? E agora olha de ver a tabela, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui. O Flamengo empatou e o Corinthians venceu. Esse é o problema. O Corinthians não podia vencer. O Criciúma chega a 63. Três pontinhos a menos que o Flamengo. E olha só. Corinthians soberano com 69. E o Botafogo termina ali no G4 com 59. Quem está caindo? Fortaleza, Ituano, Goiás e Havaí. E no próximo vídeo vamos terminar o Brasileirão e a gente vai saber o que vai acontecer. Será que o Criciúma vai ser campeão? Está difícil, né, gente? Está bem difícil. Mas a gente vai lutar até a última gota. A gente vai tentar. Vamos ver o que vai rolar. Vejo vocês no próximo vídeo.